Que signo você é? Ares. Ai, amor. É o signo da Bia. Maravilhosa. Essa bebê é maravilhosa. Perfeita. Maria Alice, você é gêmeos? Ai, é o signo do Júlio. Maravilhoso. Gente, já me dei super certo com essa família. Qual que é o seu signo? Escorpião. Tô indo embora. Tô ligada. Qual que é o signo do Zé? Touro, véi. Touro e ascendente em touro. Difícil? Nada. É conhecer um touro... Eu sou touro. Estragado. É. Eu sou touro. Amiga. O que que você tem a ver? Come bastante. Come bastante. A única coisa que deixa o Zé Felipe mal-humorado é estar com fome. Eu também. E outra coisa. Eles são sem... Qual que é o seu ascendente? Capricórnio. Eu não conheço ninguém de Capricórnio. É um pouco difícil. Eu não sei nem te falar o que é de Capricórnio. Difícil demais. O que eu acho que é muito workaholic. Mas eu não sou muito... Tô até errada. Então, eu amo... Eu me dou super bem com todo mundo do signo de touro. Gosto demais do signo de touro. Linda. Amizade sincera agora, tá? Ai, yes. Eu também sou touro. Maralha. Não, mas escorpião... Minha sogra é escorpião. Minha sogra, minha prima, Rafaela. A Polly. A Polly é escorpião. Mas a Polly, eu acho que ela morreu e nasceu de novo, entendeu? Porque ela não tem nada a ver com o signo. Mas dizem que depois dos 20 e poucos, 30 anos, uma coisa assim, a gente vira o ascendente. O meu é aquário. Tá chegando. Tá chegando. A nota tá maravilhosa. Nossa. Olha, a gente conversa depois. O meu ascendente é gêmeo, gente. Ah, eles é ascendente gêmeo. Tem pessoa melhor que eu? Sei que algumas pessoas têm medo, mas enfim. Ó, você conheceu o Zé por direct? Quem mandou a mensagem é ele? Claro, né, gente? Amor, por favor. Eu sou difícil, né? Quanto tempo você ficou solteira? Ele mandou oi, eu falei, tudo bem. Oi, vem aqui. Compartilhou o endereço. Ele falou, vem pra cá. Eu falei, não. Fiz difícil, vem pra cá. Fui de novo. Maravilhoso. O que você perguntou? Quanto tempo você ficou solteira? Um mês. Tô brincando. É... Gente, eu preciso fazer xixi. Manoel. Tô brincando. Gente, eu não sei. Tipo, eu acho que eu terminei pouco. Tá bom. Tá bom, gata. Fique à vontade, tá no seu tempo. Nossa, mas eu consigo nem levantar de mim. Com Deus, tá? Amém sempre. Maravilhosa, cuidado. É... Eu fiquei solteira, eu acho que em maio. Gente, ela derrubou alguma coisa. O que que aconteceu? Ela tá bíblica. Ela pisou dentro da sacola da Lourdes. Maravilhosa. Não estraga os meus sapatos, pelo amor de Deus. Ela pisou dentro da sacola da Lourdes. De papel. Nossa, velho. É enorme a sacola. Como que ela pisou? Sapatos maravilhosos. Olha, eles tão chorando de rir. Inclusive aqui, ó. Olha o tênis aí, guarde. Gente, mas esse tênis é maravilhoso. Você gostou? Eu também amei ele. Demais, velho. É super confortável. Ó, eu trouxe 38, que eu sei que você calça 37, 38, que sua prima falou. É isso, não é? Maravilhosa. E aí o 38 pra ficar um pouquinho mais folgado, que ninguém merece. Até o seu Felipe usa. Ele calça 38? Ele calça... Ele entra o pé dele. Ele calça os 39, ele entra no 38, entra no 40. Sério? Vou mandar pra ele também. Pode mandar, que ele usa demais. Mas... O que a gente tava falando? Você ficou solteira. Ah, eu fiquei solteira, acho que em maio. Acho que em maio. Aí eu conheci o Zé Felipe em junho. E aí, mas aí você continuou morando em Londrina? Aí eu fiquei... Não. Tipo assim, conheci o Zé Felipe em junho. Zé Felipe foi pra Londrina, dia 26 de junho. Dia 27 a gente tava namorando. Aí dia 9 de julho eu fui... Como foi o pedido de namoro? Quer namorar comigo? Assim? Aham. Aí eu falei... Aham? Tipo assim, a gente tinha acabado de ter uma relação. Acabado de ter uma relação. Aí ele falou, quer namorar comigo? Eu falei, aham? Eu tava... Tipo assim, aham? Aí ele, você não quer não? Aí eu falei, putz. Acho que eu vou querer, né? Uai, velho. Tipo assim, o cara é gato, gente boa. Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, mas eu acho que a gente não tá namorando ainda. Eu falei pra ele, porque você vai embora segunda-feira, você foi num sábado. Falei, você vai embora segunda-feira? E tipo assim, a gente não tem planos pra se ver de novo, velho. Então assim, pra mim a gente não tá namorando, mas eu aceito pedir e tal. Ele falou, tá bom. Mas aqui, gata, eu fui pra Valadares. Eu fui pra Valadares 9 de julho. O Zé Felipe foi atrás. Desde isso, a gente nunca mais desgrudou pra nada. Eu fui em Londrina pegar minhas mudanças pra levar pra Goiânia. Ele foi. Nunca mais. Nunca mais a gente se desgrudou pra nada. Ai, que legal. 100% juntos. Mas dá pra ver que vocês são... Que bate, assim, né? Super, velho. Porque o Zé Felipe... Tipo assim, eu sou a Ares, ascendente de gêmeos. Eu sou uma pessoa muito agitada. Muito, muito. Eu sou, tipo assim, ligada nos 220 mil. E o Zé Felipe, ele é ligado num... Entendeu? Então assim, foi a junção perfeita. Ele me dá a calmaria e eu dou pra ele a falta de paz. Falta de paz. Eu dou pra ele a guerra, entendeu? Eu me dou a paz, eu dou a guerra. Aí é uma troca que dá super certo. Te chutei. E a Maria Alice nasceu gêmeos. Meu ascendente. Talvez... Que dia que ela nasceu? Isca. 30 de maio. 30 de maio. 30 de maio. Ah, o Júlio é do dia 25 de maio. Gente, nossa, não tem como. Eu já amo... Ele é touro, né? Gêmeos. Gêmeos, gêmeos. Mas os gêmeos e touro ali... Ares também é bom demais. Escorpião. Ares, gente. Tô brincando, né, Maria Alice? Se eu falar que não, minha prima me mata. Não, mas sabe o que que é? Eles têm esse... Nossa, não tem... O que é? Ela me olha... Não, eles são ótimos. Eles têm o quê? Eu não escutei o que ela ia falar. Eu virei pra prestar atenção. Tem um... Todo mundo fala que o sagitário... Não. O escorpião... Não, maravilhosa. A puta maravilhosa. Não, o escorpião é aquele negócio mais rancoroso, né? Não, a Tatá é muito coração. Ela é muito coração. Ela, quando eu vou fazer o Pix. Não é amiga, é amiga mesmo. Gente, o Pix tá no dia, né? Amiga, a gente combina com o amor. Não, mas é, tipo assim, defende, né? Defende. Defende. Me ajuda. A minha prima... Verdade. A minha sogra e minha prima... Eu só conheço essas duas, escorpião. A minha prima, velho, na época que eu comecei a ficar famosinha... Essas três e você. Não, maravilhosa. Quem quer que a gente tá fazendo a amizade agora? Deixa eu marcar o jantar amanhã. Lá em casa. Tô linda. Maravilhosa. Eu amo house de jantar. Vamos. Maravilhosa. Eu amo house de jantar. Mas é que a minha prima, velho, quando eu comecei a ficar famosa, tipo, o pessoal lá em Valadares falava muito mal de mim. Deve falar até hoje, inclusive. Mas ela me defendia horrores. Ela brigava em festa por causa de mim. Brigava, velho. Ela brigava. Ai, gente, eu entendo ela. Eu vejo a Thaís nisso. Eu sou assim. Mexe com qualquer pessoa. Mexe com as minhas amigas. E a minha sogra é maravilhosa, velho. Tipo assim, fala pra ela, polio, eu preciso disso. Na hora, velho. Ah, faz. Você, você mesmo que tá assistindo esse vídeo. Talvez você já tenha me visto por aqui. Mas eu estou aqui pra te mostrar como o Método Lucrando com Vídeo está funcionando para várias pessoas aqui do canal que confiam na nossa palavra. Eu tô há uma semana assistindo vídeos, mexendo no Facebook, assistindo vídeos, likes, como eu sempre faço. E vou mostrar aqui pra vocês. Paro aqui, fico aqui assistindo meus vídeos. A gente vivia falando sobre o Dia de Glória. Tá aí. Finalmente o Dia de Glória chegou, cara. Cara, um mês de resultado assim. Só gratidão pelo Método. Essa ferramenta está me pagando por dia 300 reais. Cara, se liga nesses pics aqui que eu tô recebendo toda semana. Só pra assistir vídeo. Isso aqui foi só essa semana. Pois é, pessoal. Vai ficar de fora dessa? Ainda dá tempo de começar a fazer dinheiro fazendo o que você faz todos os dias. Assistir vídeos. Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado que vamos te contar tudinho.